Estamos aqui na Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Institucional da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Vamos conversar com o secretário adjunto, Coronel Roberto. Coronel Roberto, as principais ações da SADAE neste ano de 2014? Bem, nós demos continuidade ao trabalho já implementado. Continuamos dando ênfase à questão da qualificação profissional, onde continuamos com a parceria com o Senai, Senac e IFMA e a Secretaria de Ciência e Tecnologia no tocante ao projeto de inclusão digital. E com a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós também temos a parceria no que se refere ao programa do emprego, onde tem as teleaulas, na qual os jovens fazem cursos e aí se capacitam para o mercado, da mesma maneira que a gente trabalha com o Senai e Senac. Continuamos também dando ênfase à qualificação profissional do segmento da segurança pública, onde promovemos cursos de multiplicador de polícia comunitária, promotor de polícia comunitária, tanto aqui na capital como no interior do Estado. Além de projetos, nós buscamos parceria junto ao Ministério da Justiça. Coronel, este ano, quantos cursos foram realizados pela SADAE e quais os mais importantes, tanto na capital como no interior? Olha, esse ano, nós desenvolvemos mais de 100 cursos, tá? E isso aí, com turmas pela manhã, tarde e noite. Nas diversas áreas, eu não vou elencar o mais importante, porque todos são importantes. Porque nós tivemos cursos desde Armador, lá na Raposa, a cursos de inclusão digital, inserindo jovem no mundo da informática. Então, quer dizer, eu não elenco um curso como principal, não. Todos são bastante importantes para a sociedade. Bom, e os projetos aí para o final do ano? Bem, no final do ano, a gente está fazendo o fechamento das nossas atividades, um balanço, e o final das nossas atividades. O que nós temos de positivo? Nós concorremos a editais do Ministério da Justiça e logramos êxitos. Em diversos, aliás, em todos os editais que nós concorremos, nós conseguimos tanto classificar, como vamos agora só aguardando a pactuação desses convênios. como conseguimos, nesses editais, cinco cursos de pós-graduação, está certo? Para o segmento da Segurança Pública, para aquelas pessoas que trabalham na Segurança Pública. Tivemos também aprovado um projeto de polícia comunitária, no qual a gente vai ter as bases comunitárias customizadas para dar esse entendimento. E um trabalho voltado para a saúde do segmento da Segurança Pública. Esse é um avanço muito grande que a gente está tratando, não só do público interno, como também do público externo. Porque a gente também está vendo o policial militar, o policial civil, o bombeiro militar, como um ser também que necessita de ter um acompanhamento. Porque muitas vezes as pessoas olham nós, policiais, como super-heróis, que a gente está acima de tudo. Mas não, somos pessoas normais, temos as nossas deficiências, nós temos as nossas fraquezas, como qualquer outro. Também a gente adoece. Então esse último projeto que foi aprovado, está no Biopsychosocial, com a Natura Daniela, justamente, diz o quê? Verificar esse homem, a condição do policial militar, como é que ele está. Para a gente poder prestar um serviço de qualidade para a comunidade. Bom, e as perspectivas de trabalho para os alunos que participaram desses cursos promovidos pela SADAI? Todo aluno que termina um curso desse nosso, o próprio SENAI, que o SENAI já faz o encaminhamento do mercado de trabalho. Então, como é uma mão de obra já qualificada, o mercado de trabalho absorve esse jovem. Bom, aí a análise que o senhor faz do seu trabalho, do trabalho da sua equipe, à frente da SADAI, neste ano de 2014, para finalizar a entrevista. É uma análise bastante positiva, né? Tivemos o apoio, obviamente, do secretário, doutor Marcos Afonso, como todo aqui, porque eu digo que aqui é a SADAI, a gente, todo mundo é importante. Todo mundo é importante, porque o trabalho de cada um é essencial, o resultado final das nossas atividades. Conversamos, então, com o coronel Roberto, secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Para o SJ Notícias, informou o Stan John. Obrigado.